Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom, rapaziada, e antes de iniciar esse vídeo, gostaria de mostrar pra vocês aqui os pesos de guidão Spencer, né, malandro? Tem a linha aí, ó, de peso de guidão da Spencer na cor verde, azul, dourado, vermelho, prata, dourado, escuro e preto. Mano, o bagulho fica como fica top na motoca, malandro. Combinando sempre com a sua manopla Spencer também, tá ligado? Pra maiores informações, www.spencersport.com.br Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, rapaziada. Hoje o rolê vai ser diferenciado, malandro, vai, malandro. Os convidados pra um rolê de moto pequena, motos de baixa cilindrada e o de XR, tá ligado, né, malandro? Olha que vai desenrolar, que motos que vai estar no bagulho e partiu, malandro. Rapaziada, se liga no rolê, ó. PCX temos, temos. Lid temos, temos. CGSFAN temos, temos. Que mais? Tá chegando, tá colando mais. Tem uma moto, mano, que eu não sei nem falar o nome, velho. Em Mazuna, em Nazuma, que acho que é da Suzuki. Tem uma CBR 600 de um Joselito que não sabe brincar, né, velho? Sempre tá tendo lá, ó. Vamos de moto pequena, vamos. O cara me saca de 600, deixa ele que a Hornet vai dar um recado, ficar mexendo com a irmã dele, fazendo isso. Deixa ele, vai, bobão, que você vai receber o troco já já no cajado da Hornet, velho. E aqui atrás, vamos ver se eu dou uma desacelerada pra mostrar pra vocês. Ixi, mas tô desacelerando, tá desacelerando o Mike e eu. Aí lascou-se tudo, eles vão ficar aqui até duas horas da madrugada, velho. Peraí que eu vou ter que frear a moto, senão ele não vai, não vai deixar eu passar, que eu acho que ele é o último, ó lá. Inazuma, mano, eu nem sabia que moto existia, velho. Olha lá, dois escapamentos, mano. Eu olhei e falei, vixe, é uma 500, mano. O bagulho é 250, velho. O motinho é muito louco, tá com freio a disco traseiro e o rebento todo, isso é louco. Vamos nos encontrar com mais motos. E em breve, mano, desceremos para a praia, vai, valeu. Ó, o Rocan chegou aí, ó, o Rocan. Valeu, não sei que o conto. Vai, Valério, tomou cor até o Silvan. Tome. Vai, Valério, que aqui é uma coisa. Mano, todo farol aqui em São Paulo é uma largada, velho, cê é louco. Aqui tudo é corrida, Valério, vai. Olha aí, rapaziada, os caras já começaram, rachinha, PCX e Liddy. Só que a Liddy, malandro. E a Liddy tá indo bem, mano, que a Liddy trava nos 80, velho. Já tá em 90 dólares, 90, 93, mano. Vixe, o cadetão zoou, lembargou a obra, mano. É, nada, desviou. Cê é louco, pode passar com a velocidade que for, que não toma multa, vai. Olha lá, o Rick deu um coro na Burg, mano. Vai, Valério. Ai, cara, eu tô vendo que eu vou rir demais nesse rolê. Rapaziada, estamos indo encontrar mais algumas pessoas no posto e depois valandeceremos até Santos. Tomaremos um café da Hornet e depois subir, vamos subir depois da São Paulo pros compromissos da Hornet, que o bagulho é louco, tá ligado, né? Rapaziada, a primeira vez que eu faço isso com vocês aí de XRE 190, eu nem fiz nenhum review da moto, nada, mas eu vou falar pra vocês o seguinte, rapaziada. É uma moto excelente pro dia a dia. É uma moto alta, ou seja, ela absorve muitos impactos e não repassa pra mim, pro meu uso diário, que ando muito com garupa, que pego muito buraco. É uma moto maravilhosa, é quilometragem com litro, eu não gravo esses bagulho, eu ponho gasolina e vou embora, mas ela é uma moto bem espertinha. Nas retomadas, ela é uma moto bem espertinha aí, que tem um desempenho maravilhoso no corredor também, dá pra dar uns quebrões de toque de óculos, suave. É uma moto extremamente confortável, manutenção, não tenho problema com essa moto, só... Tá falando pra empurrar o Rick. É uma manutenção extremamente barata, pastilha de freio, essas coisas, só óleo e filtro que eu troquei até agora. Pastilha de freio eu não troquei, vamos pra 12 mil quilômetros, se não troquei pastilha de freio. É uma moto visualmente bonita, que é do meu agrado, né, tá ligado, né, moleque? Então tem que ser do seu agrado, tem que ser do seu agrado, tá ligado. E é isso, mano. Depois eu falo mais coisas dela, a suspensãozinha dela é top. É, a pilotagem, a ciclística dela é bacana, já fiz umas curvas, já ralando a pedaleira, vai, valente! O bagulho é da hora, é gostosinho de andar, mano. Motinha top. Eu, particularmente, não quero mais saber de moto sem ser grande, só moto pra baixinha, né, mano? Pô, moto sem ser baixa, só quero só moto alta agora, vai, valente! Só essas, tipo o Big Trail aqui, tá ligado? É, estilinho Big Trail, é, cidade e terra, eu quero essas motos aí. Então, daqui a pouquinho vamos encontrar o próximo meliante, né, velho? Pra continuar prosseguindo o rolê. Ixi, é um bagulho cheio de radar, velho, cê é louco, olha só, mano, fábrica de multa, droga, radar de costa. Ei, japonês, tomou uma multa aí, zé! Nossa, vou meter o pânico nele. Ô, cê tomou, mano! Multa ali que o cara deu, porque cê é muito feio, mano! Deu a multa ali, cê não viu o bagulho? Cê não viu o radar ali? Mas cê tava muito rápido! E tava muito feio, tava multa de feio, né, foi? Ah, cuidado, hein, valente! Dá em chão, quer dar em chão. Então tá bom. Eu acho que é, eu acho que é. Mas tem a multa de feio, é do mesmo jeito, fica tranquilo, viu, japonês, vai chegar lá, excesso de feio. Olha, que belezura! Que paisagem, cê é louco! Tá bom? Hã? Tá bom? Não, o tocha! Tocha sumiu! Ih, caralho! Foi ele lá, foi ele? Cadê? Não. Não é não, não é não! Mas como que ele conseguiu se perder, caralho? Uma Porsche, falou! Eita, bexiga da gota! Vinte, velho, aí não dá pra brincadeira, não, mano! Cê é louco, malandro, ali é pra ter tirada do bigode, mas nós vai o quê? Nós vai dar um rachinho com a Porsche, porque eu sou desses. Vamos, vamos, te zerar pão nessa Porsche, velho! Azulzinha, mano! Cê é louco, o bagulho, ó, o barulho do bagulho! Eita, malé! O bagulho tá como, tá louco! Olha, Porsche, a sua sorte é que cê vai pra lá, porque eu preciso vir pra cá! Essa é a sua sorte, viu? Senão eu ia dar é um co... Olha eu já, eu já vou pegando um vaco do outro, olha lá, olha lá! Vai já, vou pegar meu vaco, eu pego o vaco dele, libertinho nessa droga de PCT, velho! Olha aí, ó! Vai de cara pro vento! Vamos ver quem que ganha de cara pro vento, vamos ver quem que ganha! Vai, vai, cara pro vento, vai! Vai! Vai, japonês! Vai, japonês, cara pro vento! Vai! Tome, babai! Receba, galera! Anote a placa do teaserão! Vixe, será que é radar aqui? Ele mexeu nessa PCT, já colocou aqueles negócios de estribo, de bagulho, igual eu tinha feito na minha, mano! Cê é louco, o bagulho tá acelerando, hein! Tá rápida a moto, hein, mano! Tá acelerando pra caramba, mano! Caraca! É o escapamento! Ganhou 10 cavalos! Olha só, rapaziada, que imagem top do bagulho, olha! Eita, beleza! Nosso Brasílico, Maronílico, Maravilhoso! Tem cachoeirinha, velho? Ah, acho que ali não tem! Mano, dessa vez o que deu trabalho não fui eu aí, olha! Assim, cara de ovelha! Todo mundo, meu, vamos, vamos pela cheta, vamos, vamos pela cheta, vamos! Esse daqui me pega o rodoanel, vai parar lá no Imigrantes, mas é um cara de égua mesmo, velho! Agora tá todo mundo, velho! Agora que é hora de separar os homens dos meninos! É agora, galera! Não vai! Agora é hora que o filho chora e a mãe não vê! Vamos começar por onde? Vamos começar por aquele rico e danado! Vamos começar pelo rico e danado! O rico e danado, ex-proprietário de uma R6 carenada que me dava trabalho! É, rico! Agora! Agora eu tenho uma surpresinha pra te mostrar, rico! É, ixi, ali não dá pra brincadeira, não! Mas aqui dá! É, rico! Agora eu tenho uma surpresinha pra você, viu? Lembra quando você passava de R6 por mim? Então, toma, rico, seu danado! Toma, velho! Vingamos a irmã Orde! É, Valão! Tá de brincadeira! Ah, Luan! Ah, Luan! Ah, Luan no comboio! Luan no comboio! Ex-proprietário de uma Z750! Ah, é, Luan! Ah, é, Luan! Ah, é, Luan! Ah, é, Luan! Então, tome de seta, Valé! Tome de seta, Luan, seu danado! Anote! A placa não te derram, Valé! Vai! Tá de brincadeira, velho! Aqui não é um brinco de serviço, não, rapaz! Tá achando o quê? Ah, sai fora, velho! Isso aí, o R9 te descontou também! Se bem que quando nós corria a KZ, era tipo, meio a meio! Tinha vez que nós tomava, tinha vez que nós dava, tá ligado! Isso aí varia muito do tempo climático, condições da motocicleta, condições do piloto e derivados! É, porque o bagulho é louco, rapaziada! Tem dia, tem dia que tem uns caras que vai no rolê com nós... Ah, peço desculpa, rapaziada, pela minha lua que eu acabei esquecendo, saí na pressa, mas... Vocês não devem sair sem lua, rapaziada! Tem que colocar obrigatoriamente lua, não faça o que eu faço, faça o que eu digo, que eu vou me botar de cabeça, esquecendo, mano, pressa de lascar! Então, rapaziada, o que acontece? Motociclismo é dia, velho! Tem dia que você vai sair de moto e você não tá muito legal! E você precisa sair? Vai na moral, vai na boa, de troca de óculos, não abusa, não faz nada demais, entendeu? Se puder não ir! Olha que vista bonita, velho! Vixe, já tem radar escondido, olha lá! Droga, velho! Toma seu radar aqui pra você, velho! Radar filhinho da mãe, mano! Quase ia me dar uma multa, velho! Vixe, que caminhão tá fazendo, velho? Nossa, que caminhão mais doido, mano! Isso é louco, velho! Aí, rapazes, acabamos de chegar aqui na cidade de Santos de Madureira. É, galera, aqui o bagulho é louco! Vamos comer um bagulhinho na praia, pá, pum, né, mano? Tomar aquele café da Hornet e depois partir o São Paulo, tá ligado? Porra, rapazes, já tomamos aquele café da Hornet agora, malandro! Partiu o São Paulo de Madureira e vamos ver na subida, malandro! Vamos ver na subida, que na subida vai separar os homens dos meninos também, hein! Que na descida todo santo ajuda! Agora na subida eu quero ver as scooterzinhas, como é que vai ser! Todas as paradas loucas, pai, malandro! É, malandro! Nossa, errou na Brava! Olha lá onde sobem, acho que os combustíveis, ó! No bagulho da Petrobras! Sobe lá pra São Paulo pra abastecer nossos carregos, bagulhos, né, nada! Isso aí! Eu sei que sobe a serra agora pra onde vai, não sei não! E é isso aí, malandro! Luan do Comboio, quase mataram de susto! E vamos voltando pra São Paulo de Madureira e agora, malandro! Agora a scooter vai começar a chorar aqui, ó! Nem começou a subir, ó! Nem começou a subir, ó! A scooter já tá em 80... Cai no rendimento, ó! 85, 84, 81... Viiiih! Aí vai lascar, malandro! Olha lá, ele já baixou o pezinho pra nós empurrar ele! Vamos ver se nós consegue! Vai, malandro! Aqui o bagulho é o quê? Equipe, malandro! Vai! Respeita nós! Iiiihihi! Ai, caralho! Turbo na lig, malandro! Turbo na lig! Iiiihihi! Ai, caralho! É, malandro! É, malandro! Aqui o bagulho é funcionar assim, papai! Chame! Iiiihihi! Esse bagulho é da hora de moto! É só xarope de moto, viu, malandro! Lá ele tá no meio! Vai, malandro! Agora vai! Agora vai! É, PCX e fan! E fan! 150, acelera essa! Nossa, mano! Aí, agora... Vixe! Agora o pau tá quebrando! Agora o pau tá quebrando! Eu tamo em primeiro! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Fa, tá em terceiro! Ha, 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 ha! Eu tamo em primeiro! PCX e em segundo! Luan em terceiro! A fan tá em quarto! Vixe! O pau tá quebrando, velho! Vambora! Vambora! Vixe, amor! A PCX tá embalando, velho! Lasca! A PCX pega o vácuo e lasca tudo! Olha lá! Ó, ó, ó! Ela abre, ó! Ela vai de cara pro vento! Tá vendo? Ó, ó! De cara pro vento ela ganha! Ó! De cara pro vento! Ó, 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 ó! Ela só pega o vácuo! De cara pro vento ela toma! Olha lá! Ha, ha, ha! Assim que é da hora! Assim que é da hora! Ela vem atrás dele no meu vácuo de novo! Ela vem no meu vácuo de novo! Ai, cara! Não sei que ela dá de atirar a mão do bagulho! Assim que fica bom o bagulho, galera! Agora foi bom! Agora foi bom! Ha, ha, ha! Olha esse bagulho que da hora, mano! A Sabesp, velho! Que da hora! Isso aí eu queria ali pra conhecer aquele negócio, mano! Olha que da hora, mano! Esse bagulho de tratamento de água! Olha que da hora, velho! Eu gosto desses bagulhos! Essas turbinonas enormes que tem no bagulho! Isso aí é da coisa das horas! É coisa das horas! Aí, rapaziada! Começou a chover! Todo mundo ficou aqui, ó! Debaixo da ponte! Pra ver se vai colocar a capa, se não vai! Tem gente que não tem capa, mas é! Se lá ficar nessa parada! Bom, rapaziada! Então é isso! Já chegamos aqui em São Paulo de Madureira! O rolê foi top! Rolêzinho suave! Tivemos apenas dois incidentes! Um com o Luan e o outro que caiu a placa de uma das motos! E é isso! Beleza, rapaziada! Se não me segue nas redes sociálicas, me siga já! Fabinho Henrique Puccini é o Facebook! Fabinho da Hornet é o Instagram! Fabinho, underline, Rornet é o Twitter! Aí no meu site! www.fabinhodahornet.com Lá você encontra minhas camisetas, chaveiros, acessórios para sua moto! Como espelhos, tampinha de fluido e freio! Muito mais com o preço, ó! Xuxu, beleza! Beleza, rapaziada! Então é isso aí! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui! Fui!